Música Na antiguidade, Iraque e Kuwait faziam parte de um único território, a Mesopotâmia. Separados, anos depois, os dois países protagonizariam o maior conflito bélico do fim do século XX, a Guerra do Golfo. O que ninguém esperava era que a invasão comandada por Saddam Hussein fosse mobilizar o mundo, envolver outras nações e conseguir, principalmente, a intervenção militar americana. E é por isso que esta edição do Desvendando a História aborda o dia 24 de fevereiro de 1991, uma data que foi um marco para a libertação do Kuwait depois de sete meses de ocupação, ataques e mortes. Música Para falar sobre a Guerra do Golfo, é preciso, antes de tudo, entender a geopolítica petrolífera que acontecia na época. Como o Kuwait estava em um período de superprodução, houve uma queda no preço dos barris de petróleo, o que gerou um prejuízo de 7 bilhões de dólares ao Iraque. O Iraque e o Kuwait serem dois grandes produtores de petróleo dessa região e para o mundo todo, o Iraque acusou o Kuwait de estar vendendo petróleo a preços abaixo do que a OPEP, que era uma das organizações presentes no momento, delimitava. Sendo assim, o Iraque, sob ameaça de invasão, tentou cobrar o Kuwait que aumentasse esses preços, visando a pressão, o que não foi feito. Então o Iraque, liderado pelo Saddam Hussein, decidiu invadir o Kuwait, dando início à Guerra do Golfo. Os americanos estavam desesperados. Com a guerra, o Golfo Pérsico foi fechado e os maiores fornecedores de petróleo foram perdidos. Percebendo o problema que isso causaria, os Estados Unidos decidiram intervir. Os Estados Unidos é o país que lidera uma coalizão militar para impedir essa entrada direta do Iraque ao Kuwait. Essa coalizão militar contou com diversos países, inclusive o Egito, a Inglaterra esteve presente. Isso faz com que uma grande força militar esteja presente nesse momento. Contando com o maior aparato militar desde a Segunda Guerra Mundial e com uma enorme campanha de bombardeios, as tropas realizaram uma operação tempestade no deserto. Com o tempo, o Iraque não tinha como resistir. A guerra já se estendia a uma grande quantidade de meses. O que para um país do Oriente Médio, que não tem uma força econômica tão forte, tão pujante, que tem a sua economia pautada por um produto, que é o petróleo, e está envolvida num confronto, gera uma crise muito grande. Então o Iraque vinha perdendo muito. Até o dia 24 de fevereiro de 1991, os combates foram apenas aéreos. Mas naquela data, tudo mudou. Uma ofensiva aérea, marítima e terrestre foi lançada enquanto 80 mil soldados extinguíam, em apenas 100 horas, todas as possibilidades de reações iraquianas. O dia 24 de fevereiro de 1991 consagra a entrada definitiva das forças de coalizão lideradas pelos Estados Unidos no Iraque. Isso é muito importante para a guerra. Por quê? A partir do momento em que essas forças de coalizão conseguem entrar no Iraque, elas conseguem também um domínio. As tropas de coalizão conseguem a invasão do Iraque e a partir desse momento que eles invadem o Iraque, eles recebem uma ofensiva muito pequena. Não valia a pena para o Iraque manter uma guerra a longo prazo, porque eles não tinham nem recursos nem tecnologia para conseguir combater as forças americanas. Então o que acontece? No dia 24 de fevereiro, definitivamente as tropas invadem o Iraque e facilmente conseguem a conquista do território, fazendo com que assim a guerra acabe se inclinando cada vez mais para o seu fim. Percebendo que sairia perdedor da guerra, Saddam Hussein recorreu ao eco-terror. O Iraque decide derramar esse petróleo em cima da ecologia, fazendo com que você tenha um desastre muito maior, tentando mais uma vez pressionar a comunidade internacional ao que vinha acontecendo dentro da região do Iraque e do Kuwait. É uma tentativa que não dá certo e acaba causando muito mais danos à ecologia da região do que precisamente a manutenção do processo de guerra. Em 28 de fevereiro, com a desistência do Iraque e a libertação do Kuwait, os países estavam prontos para o cessar fogo. Uma guerra, para além de territórios, de busca política e de buscas econômicas, ela tem um custo muito alto. Esses custos da guerra levaram a um pedido de cessar fogo, que era vantajoso para os dois lados. Tanto para o Iraque, que estava com altos custos e não conseguiria manter e estava perdendo aquela posição, quanto para os Estados Unidos, que é manter pessoas fora do seu estado, morrendo também. Há uma proposta efetiva ao Iraque para a rendição total e o cessar fogo. As tropas de coalizão se retirariam e seria decretado que o Iraque não invadiria mais o Kuwait, mediando as relações. Porém, nesse momento, mais uma vez, Saddam Hussein, que era o líder do Iraque, ele consegue uma postergação. Ele sabia que ele não conseguiria mesmo segurar mais aquele confronto. Mas ele só vai assinar efetivamente esse cessar fogo em abril, fazendo com que, a partir daí, as tropas comecem o seu processo de retirada e a guerra do Golfo esteja definitivamente encerrada. Com os Estados Unidos consolidados e os rancores iraquianos que permaneceram, as consequências não tardariam a vir. Os Estados Unidos acabam se transformando, além de um mediador daquela região, no grande inimigo daquela região. Aquela região acaba tendo uma presença muito forte de oposição aos Estados Unidos, desencadeada em atentados anos depois. Acaba tendo um controle do petróleo muito forte naquela região. E, principalmente, algumas ditaduras acabam tendo seus poderes contestados. A Guerra do Golfo foi um marco histórico, seja para a economia mundial, para as guerras que se seguiriam, ou até mesmo para a mídia. Ela foi altamente televisionada e, pela primeira vez, as pessoas tiveram acesso, em tempo real, às informações. Assim como hoje você está assistindo ao nosso programa, em 1991 era a vez do mundo testemunhar da telinha de casa a história sendo feita. Quem viu o Iraque se render no dia 24 de fevereiro, certamente pensou que o conflito tinha chegado ao final. Mas nós sabemos que o impasse com os Estados Unidos não parou por aí. Quando se trata de história é assim. Tudo está encadeado e sempre haverá um novo capítulo. Conosco não é diferente, mas, por enquanto, esta edição do Desvendando a História fica por aqui. Para conferir o conteúdo exclusivo e saber ainda mais sobre o tema, acesse o blog da TV Uva. D4 ativisa. D4 ativisa. Legenda Adriana Zanotto